Oi, meus amores! Voltamos. Olha só, eu nem acreditei. Tivone está tão ansiosa para fazer a nossa arte, que Tivone já disse que agora era a hora de arte. Não é aula de arte agora, não, tá, gente? É daqui a pouco. Agora nós vamos fazer o quê? Aquela atividade de história que a Tivone falou ainda há pouco. Aí Tivone já foi atropelando, já foi passando, já queria fazer aula de arte agora. Daqui a pouco nós faremos nossa aula de arte, tá? Mas agora nós vamos fazer o quê? Aquela tarefazinha de... Perdão. História. Que a solução, não foi? Foi. Vocês estão lembrados que na última aulinha de história nós falamos um pouco sobre nós? De quando você se olha no espelho, como é que você se vê? Ó, se eu fosse me descrever, eu ia dizer assim, ó. Eu, Tivone, tenho cabelo castanho escuro. Tenho a pele amarela, não é? É, não vou dizer que eu sou branca, que eu não sou. Eu sou um pouco amarela, não é? Acho que eu sou amarela. Vamos lá. Sou baixinha, não sou alta. Hum, o que mais? Meus cabelos são um pouco grandes, não é muito grandes, mas são... Tenho os olhos castanho escuro. Meus olhos não são pretos, só eles são castanho escuros. Hum, o que mais? Estou fazendo de essa porque quero ficar magra, que eu engordei um pouquinho nessa quarentena, mas vou perder os quilos. Então, vamos lá. Essa sou eu, minhas características físicas, não é isso? Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo assim. Eu me vejo assim, desse jeito. E você? Quando você se olha no espelho, como você se vê? E aí? Você é muito alto para a sua idade? Você é do tamanho normal para a sua idade? Você puxou mais as características do papai ou da mamãe? Se você puxou mais a característica do papai, você tem as características paternas. Se você puxou mais as características da mamãe, você tem as características maternas. Aí, quando a gente diz assim, ah, esse menino parece com o papai. Então, ele está dizendo que você tem as características físicas do papai. Que você se parece com o papai, só que você, sua idade criança. Aí, tem gente, ah, ela é menina como essa criança. Parece com a mamãe. Incrível como você se parece com a sua mamãe. Então, eu estou dizendo o quê? Que você tem as características físicas parecidas com a da sua mãe. Entendeu? Então, quando você é criança, você geralmente puxa algumas características do papai. E, às vezes, você pode puxar os dois, tá? Tem o nariz do papai, a cor do olho da mamãe, o cabelo parecido com o papai. A tonalidade da pele parecida com a da mamãe ou do papai. Não é isso? E aí, ó, nós estamos vendo as características físicas de alguma das pessoas, né? Isso. Então, nós também vimos esse... Perdão, ciência não, de história. Hoje, o Tivano... Sabe o que é isso? Eu estou pensando na nossa arte. Calma, que daqui a pouco nós vamos fazer. Deixa eu dizer calma pra Tivano. Calma, Tivano, que nós vamos fazer nossa arte daqui a pouco. Não precisa se apressar. Porque Tivano hoje está com uma pressa só. Já viram? Ah, nós também vimos o quê? Nossa família. E aí, nós vimos que... Nós temos uma família. Todo mundo tem uma família. A família pode ser muito grande, que tem muitas pessoas na nossa família. Mas também tem família que são o quê? Pequenas. Por quê? Os pais de nossos pais não tiveram muitos filhos. Então, ó, a nossa família ficou pequena. E quando nossos pais se casaram, eles tiveram também poucos filhos. No caso, tem criança que são filhos únicos, porque os pais só têm ele. Mas tem crianças que tem um papai, tem... O papai é a mamãe, a família tem mais filhos, não é isso? E se torna uma família maior. Foi isso que a gente viu? Ótimo. Ah, e nós vimos que tudo tem um nome. Tudo na face da Terra tem um nome, ó. Caneta. Material dourado. Piloto. Tudo tem nome. Inclusive, nós. Se eu pergunto pra você... Qual é o seu nome? Você vai dizer o nome? Se você perguntasse, eu ia dizer... Meu nome é Ivone. Ivone Rosa. Eu gosto muito de Rosa, tá? Mas eu também gosto de Lilás. Então, Rosa é meu sobrenome. Então, Ivone Rosa. Esse é meu nome. Aí, se eu perguntasse pra você, como é o seu nome? Olha quantos nomes bonitos nós temos na sala. Deixa eu ver. Mateus. Temos... Arthur. Guilherme. Olha quantas criancinhas nós temos na sala com nomes bonitos, não é? Laura. Laura. Deixa eu ver outro. Samuel. Juan. Renata. Pedro. Olha só quantos nomes bonitos nós temos na sala. Então, a tarefinha que nós vamos fazer agora no nosso caderninho é sobre isso. Sobre o nosso nome, o nome dos nossos pais. Aí, às vezes, eu acho engraçado quando a gente diz assim, qual o nome do seu pai? Aí, papai. É o papai, mas o papai também tem o nome. Assim como você. Só dizer assim, qual o seu nome? Guilherme. E qual o nome do papai de Guilherme? Não é? Nós temos o nome também. Lembra que tinha falado nisso? Que tudo tem nome, inclusive nós. Pronto. Aí, eu pergunto, qual o nome da sua mãe? Mamãe. Sim, mas qual o nome da mamãe? Não temos isso? Porque, às vezes, a gente diz logo isso, viu? Que vem na nossa cabeça. Não é isso? Não é isso, meus amores. Pronto. Aí, você vai pegar agora o seu caderninho de história. Caderno de história. Pegou? Antes de você pegar o seu caderninho, enquanto você pega o seu caderninho, eu vou botar a nossa agenda aqui. Por quê? A nossa agenda é bem pequenininha. Aí, eu vou colocar ela aqui, enquanto você pega o seu caderninho de história, tá? Que a nossa agenda de hoje, ó, ela vai ser assim, bem curtinha. Ela vai ser só assim, ó. Casa. Qual é a data de hoje? Hoje é dia 12 do 2. 2021. Pulei uma linha, vou colocar história. Ó, história. Aí, eu vou botar um tracinho aqui. Vou botar nó. Caderno. Essa aqui você faz na sua agenda mesmo, tá? Ó. Pronto. Essa é a nossa agenda de hoje. Deixa eu apagar aqui, que não vai precisar. Viu como foi curtinha? E aí, Fone, e esse H? Como é que se faz? Esse H é mesmo que esse, ó. Só que esse aqui é o bastão. Ele é assim, ó. Eu subo, desço, ó. Desci. Aí, eu vou subir de novo, ó. Vou descer. Conseguiu fazer esse H? Vou me ajudar de novo. Preste bem atenção. Ó. Subo, desço. Aí, ó. Faço a voltinha, subo de novo e desço. Esse aqui é o H. É aquela letrinha especial que ela, o quê? Ela não tem som. É. Pra ela ter imitido som, ela precisa das amiguinhas, das avogais e de algumas consoantes que nós vamos ver mais na frente, tá? Fez o H? Pronto. Essa é a sua agenda de hoje. Curtinha? Bem curtinha, não é? Ah, tia, eu não tô com minha agenda ainda. Então, você pode fazer com o caderno de história mesmo. Não tem problema não, tá? Apaguei. Pronto. Aí, você vai fazer o quê, ó? Você vai botar aqui. Fez o nome da sua escola. Qual é o nome da sua escola? Escola dinâmica. Sempre com letra maiúscula, tá? Ó. Tá vendo? Ó, linda. Sempre com letra maiúscula. É o nome de uma cidade. Aluno. Porque eu estou iniciando letra maiúscula. Seu nome sempre com letra maiúscula. Nunca, 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 nunca pode usar o seu nome com letrinha maiúscula. Eu não posso escrever Guilherme, ó, assim. Por quê? Você é muito importante. Então, seu nome tem que ser, ó, com letra maiúscula. Guilherme é assim. Eu não posso escrever Júlia, perdão, Júlia, assim. Por quê? Letrinha maiúscula, nós usamos em objetos, brinquedos, isso eu posso usar. Toda vez que eu vou escrever nome de pessoa, eu sempre uso letra maiúscula. Quando eu vou iniciar uma frase, sempre letrinhas maiúscula. Quando eu vou escrever o nome de lugar, sempre letrinha maiúscula. Então, Júlia, é com esse aqui, ó. Certo? Eu não posso escrever Luiz com esse aqui. Por quê? Luiz não é um objeto. Luiz é um brinquedo? Não. Então, Luiz, ó, é com este L aqui. Que eu também faço ele assim. Mas tem criancinha que acha mais fácil esse, certo? Que é o mesmo. Combinado? Então, ó, toda vez que eu for escrever seu nome, use sempre letra maiúscula. Pronto. Aí eu vou fazer o quê? Coloquei seu nome, vou colocar, ó. Casa. Essa tarefinha é pra você fazer depois. E vou botar aqui, ó, história. Escrevi história. Pulei uma linha. Primeira questão. Posso botar a primeira questão? Porque vai pegar aqui o dela, sabe? Ó. Bom, a primeira questão é Desenhe Você E pinte Então, eu vou botar Aqui, eu vou deixar Ó. Cada x desse é uma linha. Então, eu vou pular, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já seis linhas. Pra você desenhar você. Pronto. Posso? Posso pra questão dois? Pausei. Questão dois. Escreva Ó, questão dois. Escreva O Seu Nome Tia Tia Eu não sei fazer meu nome completo. Você vai fazer até onde você sabe, tá? Ó, não se preocupa não que tia vai estar fazendo as fichinhas. Tia já tá com as fichinhas no nome de vocês. Aí, nós vamos sempre ir trabalhando pra que você consiga fazer o seu nome sozinho. Agora, se você não consegue pedir ajuda aí em sua família, mamãe, papai, vovô, tintinho. Quem que estiver fazendo o seu nome, aí, ó, já pede pra ajudar, pra você ir fazendo o seu nome todo, tá? Ó, vou deixar aqui pra essa duas linhas. Ok, como ela é pequenininha, deixei só duas linhas. Então, vamos lá. Qual é a disciplina que eu tô trabalhando hoje? História. História, nós estamos vendo o quê? Um pouco sobre nós mesmos. É como eu faço aquela pergunta, quem é você? É, você vai se descrevendo. Então, suas características, o que você gosta, o que você não gosta, pronto. Essa é uma atividade bem parecida com essa. Desenhe você e pinte. Então, você vai pintar a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, tá? Vai fazendo aí você, certo? Eu deixei seis linhas, mas se você achar pouco, você deixa, bota mais, tá? A segunda questão é pra você escrever o seu nome. Ah, eu ainda não consigo escrever o meu nome todo. Tudo bem, não tem problema, tá? Se você pedir ajuda a alguém aí da família, alguém vai lhe ajudar. Se você não conseguir, não se preocupa não, que nós vamos trabalhar isso pra que você consiga fazer o seu nome todo, tá? Posso ir pra questão três? Vou para a questão três. Não esquece que essa aqui é a nossa agenda do dia. Ó, a questão três é assim, ó. Daqui a pouco eu vou mandar você pausar pra você... Tá fazendo o nome da escola, tá? Eu vou pedir pra você pausar, porque aí você copia e depois você segue o vídeo. Questão três. Desenhe... Então, você vai desenhar a sua família. Então, você vai desenhar a sua família. Tia, eu vou desenhar todas as pessoas da minha família? Pode, se você quiser. Mas você vai desenhar as pessoas que você tem onde? Que moram com você na sua casa. Ah, então você desenha e coloca o nome. Desenhou você, aí coloca seu nome. Ah, eu tenho um irmãozinho. Desenhou seu irmãozinho, coloca o nome. Irmão ou o nome do seu irmão mesmo. Ah, desenhou quem? Mora a mamãe? Então, desenha a mamãe. Coloca o nome da mamãe. Papai? Desenha o papai. Coloca o nome do papai. Ah, a vovó mora comigo. Então, você desenha a vovó, coloca o nome da vovó. O vovô também mora comigo. Desenha o vovô. Coloca o nome do vovô. Certo? Você vai identificando as pessoas da sua família. Tia, eu posso desenhar meu animalzinho de estimação? Ó, o seu animalzinho de estimação mora com você, não é? Mas o seu animalzinho de estimação, se você quiser desenhar, não tem problema, não. Mas eu tô pedindo pra desenhar as pessoas de sua família. Lembre, o animalzinho é um animalzinho de estimação. Então, certo? Você vai desenhar as pessoas. Posso pedir pra pausar? Terminou essa parte? Pronto, vou pausar. Pausa aí, porque agora eu vou descer pra você ver até a terceira questão. Nessa terceira questão, eu vou deixar pra você fazer, ó, oito linhas. Pra você fazer o desenho da sua família, tá? Deixa oito linhas. Pausou. Ó, tô aqui. Pronto. Eu vou apagar o cabeçalho, porque nós vamos mais usar ele, tá? Então, enquanto você tá fazendo, eu tô apagando o cabeçalho. Que eu vou botar a questão quatro. Estamos falando sobre o que hoje, meus amores? Na aula de história? A nossa família. Um pouco sobre nós e também sobre a nossa família. Certo? Que a questão um foi desenhar você e pintar. A questão dois foi escrever o seu nome. A questão três, desenhar sua família. Ó, enquanto você tá fazendo aí, eu vou botar essas questões pra cima, certo? Vai e continua fazendo. É a mesma coisa que a Tia vai fazer. Só vou colocar pra cima. Ó, desenho, você e pinta. Que é a questão? Aí você vai deixar seis linhas. Um, cinco, seis. Questão dois. Por que a Tia tá colocando aqui pra cima? Pra dar tempo que eu colocar tudo no mesmo, tá? Pra você não se atrapalhar. Questão dois. Escreva... O seu nome. Você viu que eu não botei escreva seu nome completo? Eu botei só escreva o seu nome. Então, você pode ser, você tem Luiz Eduardo. Escreve só Luiz Eduardo, certo? Aí eu vou apagar aqui. Ó, essa mesma questão tá aqui em cima. Certo? Deixa eu apagar aqui pra não lhe atrapalhar. Nessa questão do nome, eu vou botar... Ó, eu vou deixar aqui pra você ver que eu botei seis linhas, tá? Pra você saber. Aqui eu só vou botar três. Um, dois, três. Porque o seu nome, né? Não sei tão grande. Então, eu preciso disso. Aí eu vou botar a questão três aqui. Só estou puxando pra cima, tá? Pra ficar melhor pra você ver. Ó, desenho. A sua Família. Bom. Aí, ó. Agora sim. Nessa questão, eu vou deixar oito linhas, porque você vai desenhar a sua família. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você pode até botar aqui, ó. Oito linhas, tá? Não precisa escrever isso. Eu tô colocando só pra você saber. Não precisa escrever esse nome. Seis linhas, oito linhas, não. Só pra você ter noção de quantas linhas deixar, certo? Agora sim. Agora eu vou botar a questão quatro. Posso botar a questão quatro? Questão quatro. Escreva o nome de dois pontos. letra A. Letra A. Papai. E letra, pulei uma linha, letra B. Mamãe. Então, você vai escrever o nome do papai e o nome da mamãe. Certo? Pode pedir ajuda. Calma que eu baixo já, tá? A última questão de hoje. Pulei uma linha. Questão cinco. Vamos. Desenhe algo que, dois pontos. Você gosta muito, vou botar, que você, dois pontos. Gosta muito, vou botar, gosta. Dividir no meio, não gosta. Então, pronto. Aqui, finalizei. Daqui a pouco pronto. Vou deixar, dar dois minutinhos pra dar pausa pra você baixar, tá? Deixa eu só pegar aqui. Perdão. Vamos lá. Faz fazendo aí que tem, vai pausar o vídeo. Deixa eu só te botar aqui. Terminamos. Posso pausar o vídeo. Pronto. Vamos lá. Pausou. A questão um, a questão dois, já que a questão três. Então, a primeira questão foi, desenhe você e pinte. Deixamos seis linhas, deixamos seis linhas pra esse desenho que você vai fazer. Então, faz o seguinte, quando você for se desenhar, se olha no espelho, vai lá no espelho, que na sua casa é espelho. Você se olha, vem a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a tonalidade da sua pele, e você vai se desenhando e pintando. A questão dois, você pode pedir ajuda pra alguém da sua família, ou você pode fazer até onde você consegue, o seu nome. Certo? A questão três, desenhe a sua família. Então, você vai desenhar todas as pessoas que moram com você, na sua casa. Se o vovô e a vovó moram com você, você desenha também. Na sua casa, você mora. Você, papai e mamãe, você desenha. Ah, tia, eu moro com minha mãe, o meu pai mora em outra casa. Então, você desenha. Mas ele continua sendo o seu pai, então você pode desenhar o papai. Ah, tia, minha mãe, eu não moro com minha mãe, faz mal não. Mas ela não é sua mãe, você desenha a mamãe, não tem problema nenhum não, tá? Ah, tia, eu tenho um gatinho, que é meu animal de estimação. Ó, não esqueça que eu tô pedindo pra você desenhar as pessoas de sua família. O seu animal de estimação não é uma pessoa, certo? Ah, tia, mas se eu desenhar, você vai pintar errado? Não, mas o ideal é que você desenhe só as pessoas. Combinado? Questão três. Questão quatro, perdão. Então, pausou. Explico já a questão quatro, tá? Perquive aqui, ó. A questão um, a questão dois, a questão três. Vou agora explicar a questão quatro e cinco. Pronto? A questão quatro é assim, ó. Escreva o nome de papai, você vai colocar o nome do papai aqui. Mamãe, você vai colocar o nome da mamãe aqui, certo? Posso desenhar, deixa eu ver aqui a questão cinco. Ah, tia, mas o meu papai já foi morar com o papai do céu. Então, você pode desenhar aquela pessoa, o nome do papai, mas também pode escrever o nome do vovô, do tio. Aquela pessoa que é responsável pela presença paterna que você tem. Você já tem problema nenhum. Pronto, se tia Ivone fosse aqui, tia Ivone, o papai de tia Ivone já foi morar com o papai do céu. Mas aí eu ia botar o nome do meu pai, que o nome do meu pai era Antônio. Mas eu também poderia botar o nome do tio, aquela pessoa que representa a figura paterna. A mesma coisa aqui, ó. Tia Ivone, a mamãe de tia Ivone já foi morar com o papai do céu. O nome da minha mãe era Rosa. Então, ó. Eu posso colocar o nome da minha mãe, mas eu também posso botar, ó. Um parente que represente a minha figura materna. Pode ser a vovó, o tio, a titia, certo? Pronto. Aí vim para a questão cinco. Que é a nossa última questão de hoje. Que tem assim, ó. Desenhe algo que você gosta. Você vai desenhar aqui algo que você goste. E desse lado aí passou uma linha no meio, tá vendo? E você vai desenhar uma coisa que você, algo que você não goste. Então, a primeira aqui, nesse espaço, você vai desenhar algo que você goste. Ah, eu adoro, eu amo isso. Então, você desenha. Pode ser ir à praia, pode ser uma fruta que você gosta muito. Pode ser uma comida, um, deixa eu ver, uma pizza, um sorvete. Você pode colocar aqui, um chocolate ou um brinquedo. Então, você vai colocar aqui. O que você gosta muito, tá? Então, aqui, o que você gosta, você coloca aqui. Ah, por exemplo. Ah, tia, eu gosto muito de ler. Aí você bota aqui, ó. Você desenhando, você desenha, você lendo um livro. Ah, tia, eu amo ir à praia com minha família. Então, você desenha aqui, ó. Você indo à praia. Ah, tia, eu gosto mais de piscina. Então, você desenha, você na piscina. Ah, aí vem aqui. Desse lado, você vai desenhar. Ah, tia, pode ser aqui, ó. Eu gosto muito da minha bicicleta. Aqui eu ganhei, eu adoro andar de bicicleta. Então, você desenha aqui, você com sua bicicleta, certo? Aí eu venho pra esse lado. Desse lado aqui, você vai desenhar o que você não gosta. Então, o que é que você não gosta? Ah, tia, eu não gosto de brigas. Então, você desenha aqui, ó. Você desenha e bota um X, pra representar que você não gosta. Desenha crianças ou pessoas brigando. Ah, tia, eu não gosto, deixa eu ver. Eu não gosto de chocolate. Então, você desenha um chocolate e faz um X no chocolate. Isso indica que você não gosta. Ah, tia, eu não gosto de andar, deixa eu ver. No dia de chuva. Aí você desenha aqui, ó. Chovendo, você lá com a sombrinha, com a capa, com uma bota. Mas aí bota um X, porque representa que você não gosta. Ah, tia, eu não gosto de... Deixa eu ver uma coisa que você pode não gostar. Eu não gosto de tomar banho de piscina. Então, você vai desenhar lá, ó. Você, na piscina, e bota um X na piscina. Que você representa ali que você não gosta. Ah, tia, eu não gosto de barulho. Então, você desenha aqui, ó, você. E algo fazendo barulho. Pode ser outros coleguinhas gritando. Pode ser um carro de som muito alto. Uma música que está tocando muito alto. Você bota e faz o X que ali está representando o que você não gosta. E aí? Essa atividade está difícil? Ela está moleza, né? Porque a primeira questão é desenhar você. A segunda questão é escrever seu nome, que você já consegue. Pelo menos o primeiro nome, né? A terceira questão é desenhar as pessoas de sua família que moram com você. A quarta questão foi o quê? Escrever o nome da mamãe e o nome do papai. Certo? A última questão foi desenhar algo que você gosta muito e algo que você não gosta. E aí? Pronto? Pausa aí. Pausou. Porque agora eu vou voltar aqui. Aí eu pergunto. Difícil essa tarefa? Não é tão fácil? Bem fácil. Você vai fazer assim, ó. Rapidinho. Se você precisar de ajuda, eu acho que nessa atividade você vai precisar de pouca ajuda. Eu não acho que você vai precisar de muita ajuda, não. Você pode precisar de ajuda para escrever o nome, o seu nome. Ou para escrever o nome do papai. Ou para escrever o nome da mãe. Aí você vai precisar de ajuda. Mas para desenhar você, vai precisar de ajuda? Para desenhar a sua família, as pessoas de sua família, vai precisar de ajuda? Para desenhar algo que você gosta, vai precisar de ajuda? E para desenhar o que você não gosta, você vai precisar de ajuda? Não vai ser fácil? Bem fácil. Bom, meus amores. E essa é a tarefinha. E quando for na volta, você vai fazer o quê? Vamos, eu e você, fazer a nossa arte. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai pausar aí. Depois você continua seguindo o vídeo, fazendo o vídeo. Mas você vai, ó, assistindo o vídeo, perdão. Lá vai, vai no banheiro, toma água, toma um suquinho, toma uma fruta. E volta para a nossa aula, agora sim, de arte. Com um copo descartável ou um potinho de Danone. Ah, outra coisa. Quando você fizer essa arte, faz um favor para mim. Toda vez que a gente fizer uma arte, você tira a foto e pede para a manhã mandar pelo aplicativo. Pra mim, pra ter suede. Certo? Beijo. Até daqui a pouco.